A gargantilha da Paquita de shopping Eu vou buscar o puloubo do boy E o Nike shopping Eu vou buscar o Picasso da madame Vaca louca Eu vou buscar a cabeça do magnata Se não me der a senha da conta Eu vou brincar tipo boneca assassino Mamber a paca ensanguentada e continuar sorrindo Arrombar o copo e boca de lobo e catar tudo Depois gozar de Lamborghini Tira a ferramenta e aqui a pouco Minha ferramenta Magnuto e Pai Seven Colete a prova de bala Toque toque, carreta, astra, hatch Caixas de rola e ponte, faca na bainha molada Nobre letras na boca, disposição de mocaida Buga cinematográfica, abraçado na maleta Porque senão o zero ganha E quem condena os capa preta Reação, reage na E vai buscar o que é seu Que agora é meu, seu boy cuzão Eu vou buscar minhas notas, eu vou buscar Nem que o tempo fecha minhas notas, eu vou buscar Eu vou buscar minhas notas Eu vou buscar minhas notas, eu sei que eles estão Minhas notas, eu vou buscar Nem que o tempo fecha minhas notas, eu vou buscar